Olá, amores! Gente, olha isso, gente. Que que é isso? Gente, acabamos de chegar do trabalho. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2018. E chegou o nosso forno. Eu não estava esperando por ele hoje. O previsto estava para o dia 29, né, amor? Tipo, daqui a duas semanas. E quando eu falei hoje, a nossa amiga e vizinha ligou falando assim... Marlon, seu forno chegou. Eu quase tive um troço, gente. Eu chorei. Eu não acredito, gente. Ai, meu forno chegou. Estava previsto para duas semanas e chegou muito rápido. Tipo, menos de uma semana, né, amor? Menos de uma semana, gente, chegou o forno. E era o forno que nós idealizamos. Que nós olhamos muita coisa, muitos modelos. Mas quando eu já tinha ele na cabeça, porque eu já estava procurando, ó... Faz tempo. Quando eu falei assim, é esse forno que eu quero. Ai, meu amor foi lá, olhou outro forno. E aí, era realmente bonito. Mas não era o que eu queria. E eu falei, amor, desculpa esse não. Vamos para outro forno. Que eu quero aquele dali. Aquele dali vai ficar mega maravilhoso na nossa cozinha. Espetacular. E aí, chegou, gente. Nós compramos no Mercado Livre. Vou deixar o link do vendedor que nós compramos aqui. E ele custou R$1.600. Tinha mais barato. Mas para o tamanho do nosso que eu escolhi, eu quis de 84 litros. De 84 litros estava muito carinho. Então, o nosso custou R$1.600. Mas vai estar o link do vendedor aqui. Tem menor também. Para quem vai fazer uma cozinha menorzinha, tem o forno menor. O meu aqui é de 84 litros, mesmo bem grandão. Para fazer um monte de comida por aí. Para chamar de visita. Bora, visita. Vem comer aqui em casa. E aí, nós compramos de 84 litros. E agora, deixa de papo e vou mostrar para vocês abrir. Vamos abrir isso aqui. Meu Deus do céu. Que lindo. Que lindo. Be a vôlei grande. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ih, é grande mesmo. O fundo. Uau. Que lindo. Está destruindo já? Caramba. E ainda encurra para trás, olha. Espera aí. Que lindo. Deus do céu. Que lindo. Gente, vou mostrar para vocês detalhadamente. Gente, olha isso. Abre aí, amor. Ele é muito fundo, gente. Sério. Sério mesmo. A grade ainda vai lá para trás. Ele é muito fundo. Ó. Tem sete níveis para colocar as grades. Aí ele tem luz no forno. Olha lá. No fundo. Tem grill. Ó. Grill. Gente, aqui é o timer dele. Que sempre que tiver comida pronta vai ficar pitando. Ó. O timer. E a tela dele é touch. Ó. Forna gás. É que tem um botãozinho, ó. Grill. Pré-aquecimento. Temperatura. Ó. Aqui também. Vem escrito uns negocinhos aqui, ó. Nananana. Assim que ele tiver instalado, eu vou gravar para vocês uma resenha sobre ele. Olha isso, gente. Eu quis na cor preto. Eu não quis nada de inox, não. E nem forno branco. Porque eu vi branco também para vender. Mas o meu sonho era esse preto aí. E ele é da marca Brastemp. Ó. Ele é assim. Até hoje tá curioso, né, filho? Chegou voando, filho? Gente, ele é muito grande. É sério. Muito grande mesmo. Ele tem 84 litros. Tá olhando voando, filho? Agora a mamãe vai fazer carne assada de novo. Bolo, né, mãe? Né, fila? Adola. Mamãe agora vai fazer mimida mais gostosa de novo.